Olá, já correndo serviço, vamos filmar para o YouTube, nós colocamos o aceleradorzinho aqui ó, bonitinho, macio, ele dá a volta por dentro ali e vai lá, olha que coisa linda, olha que mercadoria, maquininha de guia, olha o operador, operador da maquininha de guia. Seu Mirto, seu Mirto, nós vamos mandar lá no YouTube Mirtão, olha que mercadoria, agora ó, aqui ó, nós vamos ter que mudar isso aqui ó, vai ter que levar lá na oficina, tirar esse gancho daqui, porque o motor dela foi trocado né, então mudou o balanceamento dela, então tem que tirar esse gancho daqui e soldar ele aqui ó, mais ou menos né, para dar o balanço, porque eles estão pegando com o cabo lá, aí ele morde, ele morde o cabo lá do acelerador, por isso está estragando o cabo do acelerador, beleza galerinha, está aí ó, olha o serviço do Mirto aí ó, e aí guia bonita, tchau, obrigado.